Reverencie-se, você o conseguiu. Você está aí, e agora, é o momento de criar novos planos, e alguns novos objetivos, pois você ultrapassou o marcador, e está pronto para mudar para o próximo nível, na vida e no amor. Sinta-se livre, pois agora você tem novas oportunidades para a felicidade. É seguro que você confie, e uma mudança, sábia, para o seu bem-estar mental, é uma chave para ajudá-lo a encontrar a próxima porta ou oportunidade. A prosperidade surge do planejamento prudente, assim, reserve um tempo para planejar o seu próximo passo. A orientação dos anjos é que se lembre de que planos otimistas geralmente saem como o esperado. A chave é se desligar do resultado e apenas esteja aberto e otimista que isto irá sair como o planejado, ou, talvez, até ainda mais grandioso do que poderia imaginar para si mesmo. Veja a vida como maravilhosa, e seja um sucesso inspirador, pois é assim que você muda o seu mundo, ao seu redor. Você irá prosperar através do poder do seu pensamento positivo e da confiança em si mesmo. Siga a sua paixão criativa, e mantenha, os seus pensamentos, palavras e sentimentos positivos, e acredite em si mesmo, nós acreditamos, é por isto que você é um dos escolhidos, e tem a melhor chance de ser bem sucedido, e assim, é, você é eternamente amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.